Fala galerinha, beleza? Já estamos em Minas, estamos em Minas Gerais, saindo do posto Faizão, não gravei a chegada ali, estou gravando a saída. São 10 horas e 42 minutos. Eu achei que era o caminhão da empresa ali, mas não é não. Ah, daí não é da empresa, você não para para ajudar? Não, deixa eu explicar, deixa eu explicar, eu achei que era o motorista da empresa, daí eu ia parar ali para conversar com ele. Ele só estava mexendo na placa só ali, pelo que eu vi estava mexendo na placa ou na lanterna ali. Vocês já viram um lugar assim? Bonito, né? A cadeia de montanha, aqui é um lugar bem alto. Aqui é um lugar bem alto. A temperatura, principalmente à noite, é bem fresquinha, já comentei, né? Já comentei? Já, já comentou. Bora lá falar a data, Minas Gerais, dia 2 de setembro, 2 de agosto não, 2 de setembro de 2024. Temperatura está marcando 25 graus. A hora que eu parei para tomar um café ali, estava 23, já subiu 2 graus. 10h45, nós vamos chegar já, já no trecho de Calmaria. Vamos sair do trecho mais movimentado da BX116 e vamos entrar no trechinho mais suave, mais light. Antes de me afastar demais, meu abraço para a galera do estado da Bahia inteirinho ali, inteirinho, cada cantinho do litoral ao sertão, região oeste, região leste e sul e norte da Bahia. E um olá para os meus amigos mineiros. Ou não, né? Tem muita gente que não é mineiro, mas mora em Minas. Mora em Minas. Deve ser. Não dá para arrumar a pista, vamos roçar mato. E aí já teve pior aqui. O problema é que o... O recape que eles fazem, a operação tapa buraco, fica umas... umas lombadas, né? Uns caroços, alguns pontos da pista aqui. Tá ruim, mas tá bom Outro TMC Verifique os freios Já verifiquei Tá tudo ok, bora Eu sou uma pessoa Que dificilmente eu fico de mau humor Você já deve ter notado isso Muito difícil eu estar de mau humor Às vezes eu estou meio chateado com alguma coisa Mas mau humor mesmo Ranzinhos, essas coisas, não Agora se você quer ver eu ficar Mais de bom humor mesmo É depois de tomar um café bem gostoso Como diz o meu amigo José Floriano Lá do De Maceió Já tomou aquele café gostoso É, já tomei aquele café gostoso Comi um biscoitinho Ali, coi de louco Como diz o ratinho Cui de louco Gostoso demais Aí meu humor vai lá em cima Aí pra mim tanto faz Tá chovendo pra cima Chovendo pra baixo Nada me Nada me afeta No meu humor E é uma dica É uma dica Pra gente viver melhor Tem umas coisas que a gente pode mudar E tem umas coisas que a gente não pode mudar A gente só tem que saber diferenciar elas E mudar o que a gente pode E o que a gente não pode A gente vai aceitando E Isso eu não falo de todas as coisas Tá galera A gente não pode cruzar os braços Pra tudo de ruim Que tá acontecendo No nosso país Aí Mas eu tô falando No dia a dia Assim, tá Tô falando De uma maneira geral Tô falando No nosso dia a dia Assim Então E se a gente Sorrir mais Viver mais É Dar mais risada Tentar ser feliz Né Na medida do possível A gente vive mais E vive melhor Né Né Que é Quem concorda Levanta a mão Ah Eu vi você levantando a mão Aí A numeração do gás 23 10 75 Quase que é a minha data de aniversário A minha é 23 10 73 Salinas Essa região que a gente passou A gente passou ali de Visa Alegre Passou Águas Vermelhas Aqui já pertence a Cachoeira do Pajéu Salinas Montes Claros Triângulo Mineiro Próxima saída direita Aí Vocês já conhecem Mas eu falo Porque tem gente que está embarcando agora De carona com a gente Aí Aqui sai sentido Salinas Aqui Montes Claros Uberlândia Triângulo Mineiro Né No caso É a BR 251 A BR 251 Desse trecho aqui Vem ali de De Montes Claros E lá embaixo Né Depois que a gente passa aqui Esse trechinho Lá embaixo Tem mais um trecho da BR 251 Só que daí no caso Vai ficar a nossa esquerda Entrando ali pra Pedra Azul E essa região aqui É uma região muito bonita Vamos descer a Barranqueira Um dia eu falei assim Ah vamos descer a Barranqueira A pessoa se ofendeu Ai pra que falar assim Mas eu vou te contar Eu vou te contar Bionicão Nossa Essa foi lá do fundo do baú Né Lembra do desenho Do Bionicão Cachoeira de Pajéu É o palco Como diz né É o palco do momento Aqui é uma descidinha bem longa E forte Pra quem tá com o caminhão muito pesado Aqui tem que descer Segurando até umas horas Eu não tô muito pesado Mas eu já desço Eu confrei o motor no primeiro estágio Aqui Aí aqui pra frente A gente pega Depois de São Francisco Ali né Pega uma subidinha bem longa Aí vai indo Vai indo E depois começa a descer 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 Vai praticamente até Até Esqueci de desligar O sensor de faixa Aqui Toda vez que funciona o caminhão Ele liga automático O sensor de faixa Vai descendo Praticamente até Teófilo Ottoni Aqui já acabou O trecho mais Mais forte Da descida Não sei não Se eu não vou parar Ali Tô pensando em parar No São Francisco Pegar uma marmita Ali Daí quando der Uma hora Duas horas da tarde Eu paro E esquento ela E como A marmita daqui é boa Ou eu mostro Lá no Papai Noel Papai Noel É depois de Itaubi Provavelmente eu vou ter que Colocar Mais um pouco De diesel Ali Hoje de noite Hoje de tarde Eu peço abastecimento De novo Normalmente O diesel Dá pra ir Quando a gente Sai do cliente Retornando Pra base Digamos assim Você pede Ali Um valor De abastecimento Pra retorno O valor Que eles passam Normalmente Dá pra ir Até Curitiba Normalmente Só que como a gente Tá carregado E não tá Com o peso Normal Dessa vez Tá consumindo Um pouco mais Vou gravar vários pontos Aqui Tem um vídeo Que eu já gravei De manhã Ainda não consegui postar Porque Vocês sabem Internet Principalmente quando você Tá em movimento É complicado Vou ver se eu gravo Alguns trechos Daqui do Vale Do Jequitinhonha Vamos alternar Bastante Esse vídeo Mas eu quero Mostrar Vários pontos Que eu já mostrei Em outros vídeos Mas É tão bonito No posto São Francisco Tá 4,29 O etanol E 6,29 Isso A gasolina Nossa Que caro A gasolina Você tá doido Motorista Eu cheguei A ver A 5,40 A 5,60 Lá pra cima No estado Da Bahia A 5,40 A 5,50 A 9,ずn A 500 55 mars A 7,50 A struggle A 9,50 A 9,00 A 11,56 A 19,50 A 10,50 A 30,50 A 10,50 A 12,50 A 10,50 B A 12,50 A 11,50 A 12,50 A 12,50 Quem notou, notou Quem não notou, eu vou falar Vocês viram? Tanto que eu já andei e nenhum caminhão na minha frente Lógico que eu vou Vai alcançar alguns caminhões Porque também vem Bastante daqui, que vai para o Rio Vai para São Paulo, vai para o Governador Valadar Essa região de Minas Mas é bem menos 6 e 10 a gasolina Vou ficar na vontade Não vou pegar a marmita daqui não Porque ainda é 10h57 Às vezes você para, você vai lá E eles ainda nem terminaram de montar o buffet ainda O buffet Buffet Nunca pernoitei aqui nesse posto Para pernoitar aqui tem que chegar meio cedo Pegar um lugarzinho bem bom ali Porque aqui não pega internet Aí você tem que usufruir da internet do posto ali Funciona bem o Wi-Fi deles aqui O Wi-Fi deles aqui é bom Do faizão poderia ser bom também Mas lá não é bom não Bom também Mas não é não Você vê galera É um trechinho de nada Que a gente anda E já vai Quase 15 minutos Já deu 16 minutos e 30 Mais a vinheta 17 minutos Praticamente Praticamente Aqui que eu falei Aqui pega uma subidinha meio longa Depois tem vários pontos de descida Só que aqui tem faixa adicional A maior parte dos trechos de subida longa Na Rio Bahia Desse trecho para cá A maior parte A maior parte tem faixa adicional Não em todos Mas tem bem mais do que esse trecho Dentro do estado da Bahia Eu falei lá Quando a gente saiu lá De Conde né Região metropolitana de Alhando Região metropolitana de João Pessoa Quando a gente saiu lá Eu já falei o peso Que a gente está carregando aí Normalmente a gente anda bem leve A gente anda Cada carreta Normalmente é de 5 a 7 mil quilos Às vezes passa um pouco Mas é o padrão E desta feita A gente está com 13, 12,5 13 mil quilos Em cada carreta Aí Por isso que eu falei Do consumo né Aumenta o consumo E E a gente também Anda um pouquinho Mais devagar Aproveite a viagem Minduim Mandar um recado Para o Minduim Lá do futuro Mandar um recado Para mim mesmo Lá no futuro Se eu tiver Ô Minduim Tá vendo aí Você lembra Quando você estava Passando por aqui Ô eu Ô eu Eu do futuro Assim como tem Muita gente Que está lá Do outro lado da tela Nesse momento Tem lembranças Nessas passagens Por aqui Tanto faz Se é caminhoneiro Se é Pessoa que só viajava De automóvel De ônibus A trabalho Ou a passeio Sempre vai ter Alguém Que Que vai ter Saudade Do trecho E às vezes A gente não dá Muita importância Num trecho Assim ó Um trecho simples Sem nada Mas alguém Sempre tem Alguma lembrança De alguma coisa De algum momento Que momento Então pra você Aí Minduim Quando você estiver Assistindo esse vídeo Lá no futuro Lá Eu estou falando Pra você Eu espero Que você tenha Aproveitado As tuas viagens As tuas andanças Pelo Brasil Com tudo que Agora voltando Pro presente Com tudo que a gente Sofre na estrada Só faz isso Só faz isso Só tá aqui Só encara isso Quem Quem ama A profissão Quem gosta Do que faz Quando a gente Gosta Do que a gente Faz É como se a gente Nem estivesse trabalhando Tipo assim Faça o que você gosta Que você não vai precisar Trabalhar um dia Na sua vida Vai fazer com prazer Nem tudo são flores Não Nem tudo são flores Tem momentos tristes Tem momentos De apreensão De medo De tensão De Preocupação Várias coisas Que terminam com ão Mas As coisas boas A alegria Uma certa liberdade Digamos assim Liberdade Sem libertinagem Acaba compensando Acaba compensando Então Como diz a música Caminhão É assim mesmo Vai saindo Pela estrada Vai entrando Pela veia E Diesel na veia Quem gosta Gosta E fica Teve várias pessoas Que eu Que eu conheci Que Vislumbrava Uma coisa Imaginava Uma coisa Na estrada Que Queira ou não Cria-se algum Tipo de De ilusão Ou não Não sei se posso usar Essa palavra Pra quem Tem aquele desejo Tem aquela vontade De trabalhar com o caminhão E aí quando começa Acaba vendo Que não é bem Aquilo que imaginava Então Se você Se a pessoa Não nasceu Pra isso Não adianta Não adianta Que não Não se acostuma Esse vídeo Vai ficar Um pouquinho Mais longo Porque nós Vamos conversando Vocês vão Visualizando As paisagens Escutando As minhas Histórias Vocês já Me viram Hoje No vídeo Anterior Eu já dei Bom dia Pra vocês Nesse vídeo Eu não preciso Aparecer Olha que Bonito Essas Regiões De montanha Essas pedras Voltando Então Tipo assim Muitas pessoas Já Vislumbram Desde criança Então Pra quem Sempre teve Aquela vontade De estar no trecho De pegar um caminhão E sair viajando Pelo Brasil Aqui A entradinha Pra 251 Lembra que eu falei Que ela ia ficar A nossa esquerda A continuação dela Sentindo pedra azul Aqui Fica a esquerda Aqui Sai a direita Cruza a pista Pra esquerda Medina 35 Itaúbi 75 Teofilotone 226 km Então Pra essas pessoas Que tinham Esse desejo Acaba De certa forma Fica um pouco mais fácil Porque a pessoa Já quer Normalmente Quando a pessoa Quer mesmo Ela Faz de tudo Pra 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 conseguir Realizar Esse sonho Essa vontade E as vezes Chega aqui Depois que consegue Não era isso que eu queria Tem gente que Estuda Faz faculdade De um Determinado Segmento Ali De ensino Depois que termina Vai exercer A profissão Descobre Que não é aquilo Que quer Tem gente Que consegue Descobrir Durante o curso Mesmo E eu No meu caso Nunca Nunca sonhei Ser caminhoneiro E acabei Sendo Acabei sendo Caminhoneiro Acabei Virando Caminhoneiro E Já estamos Nessa luta Dezessete Dezoito Anos E aprendi A gostar Da profissão Aprendi A gostar Do Dirigir Eu sempre gostei Dirigir Eu sempre gostei Mas Aprendi A gostar Da estrada Estar em movimento Deixa eu ver Quantos minutos Deu aqui Vinte e cinco minutos Galera Vocês tem paciência Ou não Então bora Vídeo de uma hora Para vocês Vocês vão ver Vários trechos Aqui Sem interrupção Nós vamos Conforme vier a ideia A gente vai conversando Tá bom Posso até Alternar de assunto Mas a ideia É Não ficar Não ficar muito tempo Em silêncio Se bem que tem gente Que as vezes Prefere que eu fique quieto É Já teve gente Já ali Falou que Eu calado Sou um poeta Eu também acho isso Mas vamos lá Conforme a paisagem A gente vai Narrando alguma coisa Ou contando Alguma outra História Independente Da paisagem Eu só sei Que essa região Aqui Apesar de ser Uma região Meio seca Vocês podem reparar Que a vegetação Já é bem diferente Lá da região Da BR-101 Ali Todo aquele trecho Sempre verdinho Aqui é Norte de Minas Norte ou é nordeste De Minas Noroeste Não Noroeste não Ou é norte Ou é nordeste De Minas Então Muda bastante A característica Da vegetação Mas nem isso Deixa a paisagem feia Eu pelo menos Acho Que a Essas rochas Essas montanhas Esse lugar Que a gente passa É bonito demais Vai lá e pega Pega uma água Pega um suco Pega um café Quem gosta de pipoca Você disse Pipaca Lembra o desenho Do pica-pau Que o corvo Jubileu O corvo vai E fala Você disse Pipaca Os caras fizeram Até um meme Com aquilo Só que é besteira O meme Não vou falar Aqui não Pão de açúcar Mineiro Os caras falam Em Minas Não é pão de açúcar É pão de queijo Não Mas está mais formado Pão de açúcar Pão de queijo É mais achatadinho Quem gostou Quem gostou Que eu falei Que ia fazer um vídeo De uma hora Pode fazer o favor De ir dando like Tá bom Ah Minas Eu não assisto na televisão Na televisão Também pode dar like Deixa de ser Preguicioso Meu amigo E aí Eu não sei o queijo Será que dá tempo em uma hora de nós chegar em Itaúmi? Ah, não dá, né? Já deu 30 minutos. Não vai dar tempo de nós chegar lá em Itaúmi. Já deu 30 minutos. Mas bora lá, né? Já que eu falei que a gente ia gravar uma hora direto. Uma hora direto. Sem intervalo comercial não vai dar, porque não sou eu que coloco. A não ser que eu não monetize o vídeo. Mas infelizmente temos que monetizar o vídeo. E aí Vamos lá. 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 Aí o pessoal come lua, tem uns que viajam noite e dia, para um pouquinho para descansar e quando para, né? Não é certo isso, mas o que eu vou dizer? Eu só fiquei curioso para saber o que será que ele está carregando. Alguma coisa que não estraga com a quentura do sol, porque ele ia o dia inteiro no sol. Um dia eu carreguei cebola lá em região de Patos de Minas um dia. Acho que tem algum lugar próximo de Patos de Minas ali que tem muita cebola. Carreguei lá para o Ceasa, lá de São Paulo. Saí seis horas da tarde ali, seis horas mais ou menos de Patos de Minas para estar no outro dia lá em São Paulo. A carreta. Descia do caminhão aquele cheiro gostoso de cebola. Viu como eles andam? Ele está pesado, mas ele subiu bem ali. Pesado sim, maneira de dizer, né? Está com peso de balança. Olha, o caminhãozinho dele é... É potente. Caminhãozinho, maneira de dizer também. Porque é pequeno, né? No caso. E se larga de ponta cabeça. Desce acelerando. Eu não acelero na descida, eu deixo descer. Aliás, às vezes tem até que frear. Procura calinada, não é? Não é? Não é? Não é. Não. Não é? Não é? Um brate de ponta cabeça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ah, e só está sendo possível gravar desse jeito que eu estou gravando, porque por enquanto o sol não está pegando de frente ali, né? Só tem que ficar esperto nisso, se por acaso parar de gravar é porque esquentou demais o aparelho, daí já foge da minha alçada, já foge do meu controle já. Alheio a minha vontade. Alheio a minha vontade. Alheio. 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 Já estamos chegando em Medina Chegando em Medina quase meio dia 11h25 agora Acho que esse vai ser o vídeo mais longo Não, já teve vídeo de uma hora Já teve, mas emendado Tipo assim, uma parte aqui, outra parte ali Cheio de remendo Acho que ininterruptamente Ininterruptamente Esse vai ser o maior Vou pegar um trecho longo, né? A não ser que pare de gravar Espero que não Esse é o tipo de caminhão que nem vontade de ultrapassar eu tenho Porque o cara está andando bem pra caramba Em nenhum momento ele me atrapalhou É capaz de eu atrapalhar ele se eu passasse ele Porque eu só acelero até no máximo 90 por hora Não posso acelerar mais que isso E ele não, ele deixa a chinela ali É um doido responsável Prestem atenção, galera Eu falei um doido responsável Eu não falei irresponsável Até agora ele Está dirigindo o padrão Vou pegar um doido responsável Amém. Amém. Medina. Chegando. Quantos minutos deu, meu irmão? 45. Pelo combinado, a gente teria mais 15 minutos de vídeo, né? Mas eu não sei porque eu tô com a vontade de gravar todo esse trecho aqui até Itaubi. Não sei porque. É o efeito do café. Isso se chama bom humor. Ah, Mendui, não gosto de vídeo muito longo. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Faz o seguinte. Assiste os primeiros 30 minutos. Dá aquela relaxada, pá. E se ficar curioso pra saber o resto do vídeo. Volta e assista o restante mais um pouquinho. Vai por partes. Não precisa se cansar, não. Não precisa assistir tudo de uma vez. É muito tempo, realmente, eu concordo, mas... Preciso gravar esse trecho todo aqui. É muito tempo mesmo, né? Mas não precisa assistir tudo de uma vez, não, tá bom? Não cansar ali. Cansar ali. Cansar as vistas. Ficar monótono, alguma coisa. Dá um tempo. Depois você assiste o resto. Eu já vi vídeo no YouTube aí de 3, 4 horas de duração já. Ah, mas daí o assunto é interessante. Mas se você tá aqui é porque você se interessa, né? Pela estrada, né? Pelo trecho. Pelas paisagens. Pelas conversas afiadas. Pela estrada. Rapaz, podia ter parado mais na beira da pista, né? Um pouquinho, né? Tive que diminuir toda a velocidade pra... Pra não arrancar o retrovisor dele ali. Cabe duas vãs no espaço que ele tava ali. Ele parou pro lado da pista. Em cima da faixa. Mas nada me... Tira a minha... O meu bom humor. Deixa pra lá. Tá tudo certo. Rapaz. Cê tá doido. Brincadeira. Já estreiaram o posto aqui, mas... Só não fizeram... Calçamento. Posto Ornelas. Aqui é Medina. Tá bom? Eu não vou nem verificar a temperatura. Tá bom, galera? Vou deixar rolar aí. Se por um acaso, numa... Numa tristeza imensa. Acontecer de parar de gravar ali. Será involuntário. Eu vou dar uma esfriada no aparelho e já continuo em seguida. Mas acho que vai dar certo. Eu vou ser obrigado a fazer uma pausa. Você é que tem um par e siga aí. Daí você é obrigado a fazer uma pausa. Tem um par e siga, mas tá liberado pra nós, né? O par e siga é bem aqui, ó. Olha o rapaz ali com a plaquinha do siga. TKS, my brother. Qual a região que você tá passando, menino? Eu tô passando no Vale do Jequitinhonha. Que é a cidade que é Medina. Próxima cidade é Itaobim e depois Ponto dos Volantes. Tudo fazendo parte do Vale do Jequitinhonha. Se você viu todo esse trecho, a gente andou agora que deu um pouquinho de trânsito aí, ó. E por que que deu esse pouquinho de trânsito? Porque teve o par e siga ali. E ainda é pouco, né? Tem o quê? Quatro veículos aí na minha frente. Caminhão, ônibus, um caminhão e uma van escolar. E é um trecho pequeno, ó. Aqui já tá o outro lado do par e siga. Um trecho curto, digamos assim. Um ônibus escolar e uma van escolar. Eu falei só um ônibus, né? Um ônibus escolar. Um... Outro. Um... Amém. Amém. Aqui já vai começar a terceira faixa ou faixa adicional. É um caminhão que transporta pedra ali, por isso que está um pouquinho mais lento. Vamos ver até onde vai essa faixa aqui. Será que o ônibus vai parar e está com a seta ligada. Esperar um pouquinho para passar ele. Perder de vista o loco responsável. Ligou a seta de novo, então nós vamos. 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 As pedras estão cortadas bem certinhas, né? Esse tipo de carga aí é caro. Não sei se é mármore ou é granito, mas é caro. Tem que ser bem amarrado, porque esse é pesado pra caramba. Tem que ser bem que a terra. No. Tem que ser bem amado. Tem que ser bem amados. essa região tem muita pedreira tem muito lugar que tira pedra pedras assim né esse tipo de pedra lá em Teófilo Ottoni até depois de pontos volantes ali pra frente ali chegando ali Caraí, Catuji, Padre Paraíso Teófilo Ottoni região das circuito das pedras preciosas Tchau 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 A gente já se afastou 86 km da divisa Vamos lá. 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 E a faixa adicional. O rapaz jogou para a esquerda e eu tive que comer faixa, acho que estava meio em desnível a pista ali para ele né, está bem que está tranquilo, não via ninguém ali, essa curvinha aqui é um perigo, é um perigo, essa curva aqui, esses guarde-reio tudo novo, vive quebrando isso aí. Já enjoaram ou não? Se já enjoou, faz aquilo que eu falei, vai tomar um café, vai dar uma espreguiçada, vai fazer a caminhada do dia, vai dormir um pouquinho, dorme aí enquanto assiste o vídeo, depois continua. Se dormir durante o vídeo, volta depois na parte que parou. É, tem gente que dorme assistindo, sabia? Já teve umas par de testemunhas nos comentários, me deu, assista o vídeo e durmo. Parece que está tocando aquela musiquinha de ninala. Na 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 na, na 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 na. CORDA Zé! Se não é que o volume é muito alto, tem gente que deu o pulo na cadeira agora. O louco responsável sumiu, né? Sumiu na frente aí. Também ele passou os caminhões ali bem de boa. No vídeo anterior ali, né? O meu amigo lá que pediu para gravar ali, depois do posto fiscal, até para frente do pedágio lá e eu fiz alguns cortes, é porque lá não tem condição, né? Ali era um trecho que tinha muito movimento e se eu fosse gravar diretão ali ia dar sim, mais um tempo muito, muito grande ali. Espero que ele me perdoe, mas eu tentei gravar para ele lá, né? Fique bravo comigo aí de eu não gravar todo o trecho lá. Ah, mas então por que você está gravando agora? É porque aqui não tem movimento, daí o caminhão anda mais livre, não tem muito, não pega muita traseira, né? De caminhão, dá para andar um pouquinho mais rápido, aí encurta um pouco o tempo do vídeo. Apesar de já estar bem longo, eu sei que está longo e vai ficar até um pouquinho mais longo que eu vou até Itaúbim. Só não vou gravar até lá se der zebra ali no... Na câmera. E aí 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 Ponte sobre o córrego do rochedo. Nunca vi água aqui. Só quando chove que daí você vê a pedra molhada ali, mas a córrego mesmo. E aí 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 Amém. A criança vive pedindo para buzinar, não é? Sério. Vocês estão dando bastante de carona nesse vídeo, não é? Olha o Ribeirão São Roque. Saudoso Silvio Santos Roque. Olha o Ribeirão. Olha o Ribeirão. É. Olha o Ribeirão. Olha o Ribeirão. Olha o Ribeirão. Olha o Ribeirão. O Ribeirão. Olha o Ribeirão. Bem trabalhado e capaz de a gente fazer, não é? Olha o Ribeirão. Olha o Ribeirão. Olha. Olha o Ribeirão. Olha o Ribeirão. Tchau, tchau. Tchau. Estamos chegando aí perto do louco responsável de novo. Eu vou repetir, galera. Não é louco irresponsável. É louco responsável, tá? É o que está escrito no caminhão dele ali. É eu que estou taxando o cara, não. Principalmente porque até agora eu não vi ele fazer nenhuma besteira. Todo trecho que eu estou vindo atrás dele aí, dirigindo certinho, cara. Só vou ficar na curiosidade do que ele está, o que estaria transportando ele. Como diria o Gil Gomes, o que estaria transportando? Que tipo de produto o louco responsável estava carregando? Ah, não é louco. É doido. Um doido responsável. É doido e louco é a mesma coisa, mas ali é doido que está escrito. Um doido responsável. Mais pouquinho a gente chega em Itaúbim, galera. Um doido responsável. Capaz mesmo, menino, que eu vou dar quebrada de asa com a carga da altura que está ali. Faz sinal, né? Tipo assim, levanta o braço, os dois braços e faz tipo assim, né? Tipo, de um lado para o outro, né? Para baixo e para cima, no caso. Para dar quebrada de asa, você acha? Nem vazio eu não faço, carregado com a carga até o teto ali eu vou fazer. É fazer ele chorar depois. Não, 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 não. Não, 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 não. Chega em Teófilo Otônio e não chega em Itaúbim. Não, 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 não. Até aqui, enfim, né? Ah, deu uma hora e dezenove, não passou muito além do que eu pensei que ia passar. É, galerinha, é isso aí, chegamos aqui em Itaubi e era isso aí que eu queria gravar para vocês, tá bom? Tudo de bom, até o próximo vídeo de brincadeira, eu vou gravar a passagem aqui, eu tô brincando. Já tinha gente me xingando, ah não, não acredito, ele gravou até aqui e não vai gravar a passagem pela cidade. Claro que eu vou, tava brincando. Vou gravar até a passagem do ponte, a ponte do rio Jequitinhonha, Jequitinhonha. Jequitinhonha. Você me xingou que eu sei. Peço perdão, irmão. Teve um amigo lá que pediu para falar, vê como é que está ali. Vai parar um pouquinho, doido? Valeu, doido. Parabéns, viu? Tá dirigindo certinho, Cé. Tem um amigo aí que no canal que pediu para gravar ali, né? Grava ali, aquele trecho ali dos pés de manga ali. Até comentei da outra vez, né? Mangueiral, né? Tava tudo carregadinho, mas as mangas estavam tudo verdinhas. Abraço pessoal de Taubim aí. Meu amigo Moremilton, 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 não lembro direito. Daí de Taubim. Obrigado, aparelho, por ter aguentado até aqui. Só aguentar até passar a ponte ali, você está liberado do trabalho. Pode tomar uma fresca, literalmente, porque eu vou colocar ele ali para refrescar. Meio dia e quatro. É, vou chegar na hora boa até, para comer alguma coisa ali no Papai Noel, posto do Papai Noel. Só não vou gravar até lá, porque o aparelho não vai dar conta, não. E Taubim, terra da manga. E Taubim, terra da manga. Vocês querem ver o rio de Jequitinhonha? Vou baixar o vidro aqui um pouquinho. E aí Vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Agora é verdade. Agora é de verdade esse bilhete. É de verdade. É de verdade esse bilhete. Vamos encerrar. Beleza, galera? Desculpa o tamanho do vídeo aí. Quem gostou, bate palma. Aliás, quem gostou, dá like. Tá bom? O criador abençoe. Quem não gostou, assista aos poucos. Pra não enjoar. E também dá like também. Se não quiser, pode dar dislike. Eu vou gravar só esse mais pedacinho aqui, que é do manguezal, pro meu amigo lá você ver com os próprios olhos o que eu falei, né? Que os pés de manga estão carregadinhos, mas as mangas estão tudo verdes ainda. Não sei se vai nem... Não sei nem se vai dar pra ver, né? Quando elas estão verdes, elas não aparecem. Fica misturada entre as folhas. As folhas verdes. É uma ou outra que tá começando a dar uma amareladinha ali, ó. É bem pouquinho. Olha o tamanho desse pé de manga aqui, ó. São vários, 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 vários pés de manga agora. Principalmente do lado esquerdo aqui, ó. Tem um mangue... Mangueiral. Mangueiral. Pé de manga. Uma ou outra tá um pouquinho amarelinha ali, ó. Quando tem... As mangas tão bem maduras. Quando as mangas tão bem maduras. Dá pra... Dá pra ver de longe. Dá pra ver ainda também, ó. Mas elas já estão começando a amarelar. E quando... Quando tem bastante manga madura, o pessoal vende na beira da pista aqui, ó. O Teófilo Antônio é a 160 km. Beleza, meu povo querido? Tudo de bom com vocês. Muito obrigado pela companhia. Mais uma vez eu peço, hein. Verifica se você tá inscrito no canal. Se você continua inscrito. Se você não estiver inscrito e se quiser se inscrever. Você não vai pagar nada por isso. E dá like também se não paga nada. E dá deslike também se não paga nada. E comentar também se não paga nada. Valeu. Tudo de bom. Que o criador abençoe. E até o próximo vídeo. Agora é de verdade. Obrigado.